Neste momento, representantes do ensino infantil da rede particular de Bento Gonçalves, por meio da ABEIPAR, associação que representa a categoria, realizam manifestações em frente à Prefeitura de Bento Gonçalves, basicamente pedindo a volta ao trabalho. Eles defendem o retorno a partir do atendimento de, no máximo, cinco crianças por turma, de forma a evitar aglomerações. Um dos argumentos defendidos por esses representantes é de que as escolas particulares possuem uma estrutura adequada para atender as crianças em meio a este período de pandemia, que, supostamente, cuidadoras informais não teriam a mesma estrutura. Portanto, segundo esses manifestantes, as escolas particulares ofereceriam uma maior segurança no retorno das atividades escolares da rede infantil de ensino. Obrigado. Obrigado.